Cinco jovens morreram em uma colisão entre dois carros na CE-187, no distrito de Sucesso, entre as cidades de Tamburil e Crateus, aqui no interior do Ceará, na manhã desta sexta-feira, dia 15. As vítimas retornavam de uma festa na cidade de Tamburil, quando aconteceu o acidente. De acordo com a Secretaria de Segurança, os veículos que as vítimas estavam colidiram frontalmente na rodovia. Na ocasião, quatro pessoas morreram no local e outras três foram socorridas. Mas uma delas, infelizmente, morreu na unidade de saúde. As vítimas, três mulheres e dois homens, são residentes das cidades de Quiterianópolis e Novo Oriente. A prefeita de Quiterianópolis divulgou uma nota de pesar pelas redes sociais, lamentando a morte das três jovens. Ana Luíza Capistrano, Ana Rebeca Loyola e Ana Suzane Silva. De acordo com informações, no veículo Honda Civic de cor prata estavam seis pessoas. Os jovens voltavam do Tamboril Fest, quando passavam pelo Distrito de Sucesso com direção a Crata Eus. O veículo Jeep Compass vinha no sentido oposto. O Honda Civic teria invadido a mão contrária, momento em que aconteceu a gravíssima colisão. Quatro pessoas que estavam no veículo Honda Civic acabaram falecendo no local, das quais três já foram identificadas anteriormente. No veículo Jeep Compass estava apenas o motorista, que ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. As demais pessoas envolvidas no acidente foram socorridas ao Hospital São Lucas, no município de Crata Eus. O impacto do acidente foi tão violento que deixou ambos os veículos praticamente destruídos. O trânsito ficou obstruído durante toda a manhã desta sexta-feira. A polícia rodoviária isolou o local. Equipe da perícia forense de Crata Eus esteve no local realizando todos os procedimentos de praxe e os corpos foram recolhidos pelo Rabecão e encaminhados ao IML no município de Crata Eus. Transcrição e Transcrição e Legendas Pedro Negri